A Bíblia não tem título de livro mais lindo do mundo à toa. Com a proximidade do Dia da Bíblia, nossa equipe foi até a Sociedade Bíblica Brasileira para conhecer as variadas linguagens do Livro Sagrado. Há quase 4 bilhões de exemplares das sagradas escrituras espalhadas pelo planeta. Várias versões da Bíblia têm chegado às livrarias, nos mais diversos formatos, e direcionadas a vários públicos. Para levar a Bíblia a todas as pessoas, eu tenho que, às vezes, segmentar essa forma de levar a Bíblia. Então, por exemplo, antigamente, quem é cristão há mais tempo sabe que a Bíblia era de capa preta, um ou outro formato diferenciado, mas era basicamente a mesma coisa. Hoje em dia, nós temos a Bíblia da mulher, a Bíblia do pregador, a Bíblia para as crianças, enfim, segmentar para que a forma como ela se apresenta, às vezes a capa, alguns quadros internos, possam atrair aquela pessoa à leitura da Bíblia. Uma das versões mais inusitadas é a Bíblia em braile. Com texto bíblico na nova tradução na linguagem de hoje, é uma versão que adota a estrutura gramatical e linguagem mais próxima da falada pelo brasileiro. Foi idealizada com o objetivo de ser mais acessível à maioria das pessoas com deficiência visual, alfabetizada em braile. Já a Bíblia da mulher tem visual feminino e comentários feitos por estudiosas em alguns livros. Os materiais de estudo e comentários foram compostos por 90 mulheres de diferentes nações, faixas etárias e profissões, sempre concentrados em áreas de interesse especial da mulher. São pessoas que precisam ter acesso à palavra de Deus e quando a palavra de Deus chega na linguagem deles, do coração, a linguagem que aprenderam em casa, parece que o texto bíblico se abre, que a mensagem de Deus fala na linguagem deles, ao coração deles. E isso é importante, ouvir na sua própria língua aquilo que Deus quer falar com eles.